O carismático advogado egípcio Khaled Ali, defensor dos direitos humanos e conhecido pelas batalhas judiciais contra o regime do presidente Abdel Fattah al-Sisi, lançou-se na campanha para a eleição presidencial da primavera de 2018 no Egito. A partir das convicções são muitas, mas as ilusões são poucas. Claro que esperamos que a administração desencadeie formas de repressão e de tirania. No entanto, vamos apresentar-nos ao povo egípcio. A nossa decisão de anunciar a campanha significa que não vamos ficar parados ou observar o que estão a fazer. Khaled Ali diz que só vai oficializar a candidatura após consultar todas as forças políticas egípcias. A batalha anuncia-se difícil. Já esta segunda-feira, o advogado denunciava, através do Facebook, que a gráfica onde estava a ser impresso o material da sua campanha foi visitada pelas forças de segurança e uma parte dos documentos foram confiscados.